Eu acredito que, na realidade, o conhecimento é tudo. A pessoa, quanto mais você sabe o que você está fazendo, é menos propenso a tomar uma decisão errada ou incorrer em algum risco um pouco mais irresponsável você está. Eu costumo brincar com quem está muito prós de mim, quem já foi meus alunos no IBMEC, esse tipo de coisa que eram investidores. Quando tem esses grandes pânicos ou essa grande euforia, eu falo assim, você tem que pensar como se fosse o dono da empresa. Quando essas ações todas estão caindo, será que o Jorge Gerdau está vendendo as ações da empresa dele? Ou o Jorge Paulo Lema, o Cicu Pira e o Teles, quando as ações da Ambev começam a cair e ele também está vendendo? Ou quando ela está subindo demais, será que ele vai lá e está recomprando as ações mais caras? Então você tem que sempre pensar de forma simples e como se fosse realmente o dono da empresa, o sócio. Novamente, imagina ali que você está sendo convidado a ser sócio do seu cunhado lá na padaria. Você vai fazer um mínimo de análise possível do negócio para você topar ser sócio dele ou não. E você deveria ter esse mesmo critério para comprar ou vender uma ação. É o momento que você vai entrar ou sair do negócio. Porque é óbvio, o conhecimento por trás disso tudo é um pouco mais amplo. Você tem que entender um pouquinho de como analisar o cenário econômico, de como analisar toda essa parte de ambiente em que a empresa e a indústria vai estar envolvida para você tomar uma decisão.